Música Salve molecotes Beleza que é o Dress Estamos aqui para mais um vídeo Rapaziada Hoje eu estou trazendo um vídeo Muito especial Que muitas pessoas estavam esperando Que eu estava prometendo bastante também E um bagulho muito importante Que vai ajudar bastante a gente nesse ano de 2019 Se liga rapaziada Está aberta novamente as portas de recrutamento da gangue Está aberta as portas de recrutamento Ou seja, quem grava no PS4 e PC E quiser gravar com a gente Está livre Se liga, livre não Mais ou menos Primeiro você vai passar por um teste Quem quiser gravar vai passar por um teste De gravação e tal Para ver se funciona Porque não adianta a gente ficar botando um monte de pessoas Que não tem nem compromisso Nem vontade de gravar Só quer porque Quer ou só Quer estar no vídeo Só para poder Ganhar inscrito Ou divulgação Então Eu quero pessoas mesmo Que querem ajudar E Tem sonho até De ser um molecote Quem sabe Porque O primeiro passo para ser um molecote É gravar com a gente E aí sim Você vai conseguir ganhar Confiança com a gente E tal E aí pode se tornar um molecote Então rapaziada PCI PS4 Está liberado Para poder gravação Olha Deixa eu explicar antes Para vocês entenderem Quem está no PS4 Não vai gravar comigo Mas vai gravar com os molecotes Calma Eu não gravo mais no PS4 Rapaziada Quem sabe eu gravo no PC 5M E Quem está no PS4 Vai gravar com o Nadinho E com o Daniel Que são dois molecotes Que não vieram para o PC ainda Estão gravando no PS4 Então se vocês quiserem Ajudar eles E quem sabe Tornar da equipe de gravação deles E Até gravar O seu episódio Com eles Mano Com o molecote E está sempre aqui com a gente Ter cargo De gravação no Discord Conversar com a gente Aqui comigo até Mas não vai gravar comigo Vai só Estar sempre com a gente Aqui no Discord E tal Vai poder Beleza Então mano Quem vai organizar o teste De gravação do PS4 É o Nadinho E o Daniel Beleza É o seguinte A gente criou um grupo No Whatsapp Do grupo de gravação Do PC e do PS4 Ou seja Se você é do PS4 Quem vai te auxiliar Vai ser o Daniel E o Nadinho Que está lá no grupo E quem Se você for do PC Quem vai auxiliar você É eu O Simon E o João Porque o Portuga Está um pouquinho fora Portuga Grava no PC Mas agora Está um pouquinho fora Então o que eu vou Auxiliar vocês Lá no grupo É eu O Simon O João Eu estou sem meu WhatsApp Por enquanto Logo mais volta E aí eu vou poder Falar com vocês E também vou fazer um vídeo Sobre o grupo De inscritos do canal Então fique esperto Então Continuando Quem vai auxiliar vocês Aqui no PC É eu O Simon E o João Eles vão Chamar vocês Eu vou passar A data e hora De gravação Você De gravação Quando você Se for da equipe Porque antes Vai ser o teste O teste Eu vou ver Quem sabe gravar Quem sabe atuar Quem é mais espontânea Ou quem mais Sabe conversar E tal Sabe E mano Não importa Se você não sabe gravar Se você não manja muito Se você não gravou muito sério Porque Tudo pode mudar Tudo pode mudar É só questão de esforço Se você tem esforço Você vai poder Melhorar As coisas Porque quando a gente Dê dicas E tal Você pode pegar as dicas E não ficar bravo Tá ligado Então Dá pra você melhorar Porque o Simon Mesmo não sabia Gravar nada 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 E eu ajudei ele E hoje ele é um dos melhores Da equipe de gravação Tá ligado Então Você também pode ser Tá ligado Então Mano Primeiramente Está aberto O Discord Rapaziada O Discord é o seguinte Vocês vão entrar no Discord Quem quiser participar E lá Eu vou fazer os recrutamentos Eu vou entrar em tal de gravação Pra gente poder fazer os testes E tal Mas Isso pro PC O PS4 Os meninos que vão ver lá Lá no PS4 tem comunidade Dos molecot Os meninos vão ver Como eles organizam lá Os moleques do PS4 Então Entrem no grupo do WhatsApp Pra vocês saberem mais Porque lá A gente vai passar tudo direitinho E entrem no Discord São os dois primeiros links Da descrição Beleza Discord E Grupo do WhatsApp Estão tudo aí O grupo do WhatsApp Do PS4 e do PC Estão junto E o Discord É só pro PC Beleza Só pra gravação do PC Então quem quiser gravar no PC Entra no Discord Que a gente vai passar Todas as informações Pra vocês E no grupo do WhatsApp também Então É o seguinte Rapaziada Eu espero A colaboração De todos Espero também Que todos tenham compromisso Com a gravação Porque mano É um bagulho da hora A gente vai gravar E tal E a gente pode criar Até uma amizade Quem sabe Não formem Novos molecot Nessa beleza Então mano Se você tá precisando De gente pra gravar Se você tá precisando De Quer ajudar a gente Venha participar Do nosso recrutamento Que vai ser um bagulho da hora E a gente não bota Ninguém pra baixo Porque É recrutamento Pra nós é a mesma coisa Tá ligado Diferente de outros grupos De gravações A gente é sempre Iguais com todos Então fica tranquilo Que não é porque você é recrutamento Que você vai ser tratado mal Que você vai ser alguma coisa Tá ligado Mas mano A gente é 100% O que a gente é sempre Então Entrem aí Porque vocês vão se divertir demais No nosso mundo De vida de jovem De vida do crime E de novas séries também Beleza Algumas pessoas passarão Para a equipe de gravação Outras ficará com o recrutamento Mesmo E outras serão excluídas Beleza Porque Não excluídas Porque Vamos excluir e tal Não é porque Infelizmente não deu certo Infelizmente não Não bateu com a gente Tá ligado E aí Será Retirado Do recrutamento Beleza Então mano Espero que todos vocês Discord está aí Eu que vou estar falando lá com vocês Lá no Discord do PC E no PS4 Daniel e Nadinho Que vão auxiliar vocês Direitinho Mano Espero todos vocês Mano Se vocês se tornarem Equipe de gravação Vocês vão poder gravar com a gente Nós vamos participar Da série de vocês Então é isso rapaziada Deixem um like Compartilhe para geral Para aqueles Se você não grava no PC Nem no PS4 Compartilhe para aquele seu amigo lá Que grava no PC No PS4 Que tem vontade De ter uma equipe de gravação Tá ligado Mas Espero pessoas boas Falar com a gente Espero que Sejam Moleques tops Mesmo Moleques de caráter Tá ligado E Só vamos rapaziada Vamos que vamos 2019 Começando daquele jeito Recrutamento E mais uma vez Eu posso fazer novos recrutamentos Beleza Então mano Divulguem esse vídeo para geral Para todo mundo saber Do recrutamento Beleza Tamo junto rapaziada Deixem o like aí Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Tamo junto Hoje tem vida de jovem Hoje tem vida de jovem Moleque Mais tarde Desculpa eu não ter soltado Mais cedo É que infelizmente Eu tive alguns problemas Na real Ou se não sair hoje Saia amanhã cedinho Beleza Porque Também soltar A vida de jovem de tarde É fogo A gente terminou a gravação Muito tarde Ontem E acabamos que Eu não consegui editar Ontem Porque a gente terminou Uma hora da manhã Da gravação Então É isso rapaziada Obrigado Valeu Falou E fui No link na descrição Fui Tchau 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 Tchau, tchau.